O americano, e se eu te contar que a CFMoto começa a trazer motos para o Brasil? É, americano, a marca chinesa que aqui no Brasil é famosa pela comercialização de veículos ATVs, os All Terrain Vehicles, começa a trazer motos aqui para o Brasil. Embora ela tenha se manifestado há algum tempo atrás, inclusive aqui no canal eu falei com o pessoal do marketing da CFMoto, e eles me disseram que não havia, pelo menos por enquanto, intenção nenhuma de trazer nenhuma moto para o Brasil, e eles começam a trazer motos elétricas ainda aqui para o Brasil. Mas tem uma novidade aí que é o seguinte, a marca está repleta de motos com muita categoria, que trabalha na Europa, trabalha nos Estados Unidos comercializando essas motocas, inclusive uma moto custom da melhor qualidade, com 450 cilindradas, e uma moto que tem feito um grande sucesso mundial, a CL400. Vamos falar um pouquinho dessa decisão da empresa de trazer as motos aqui para o Brasil, a reportagem da revista Motu, meu amigo Rafael Mioto, e vamos falar um pouquinho também sobre o leque de possibilidades, e isso abre, né? Embora tenha gente aí que não acredita em especulação na rede social, mas aqui no nosso canal, onde somos todos amigos, as coisas funcionam diferente, né, americano? Não é à toa, e não é à toa que o canal Moto Diário só cresce no Brasil, graças a você que é amigo do canal. Então deixa eu pedir para você, americano, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? americano, participa do sorteio da minha moto, esta Harley Davidson Street Glide Verde Militar, mosquinha varejeira, meu filho, uma moto que eu fiz a moto excursão, a Tacama, uma moto, é a moto que eu rodei o Brasil inteiro nessa motoca, então dá aquela moral, porque ao participar do sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, e ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem aqui na tela, revista Motu, Rafael Mioto fala o seguinte, chinesa, CF Moto lança suas primeiras motos no Brasil, marca de relevância global, apresentou os modelos elétricos CX2E e CX5E, que antes a empresa focava em quadriciclos e utilitários, os UTVs no mercado nacional. A reportagem fala exclusivamente dessas motocas, então vou deixar um pouquinho a reportagem de lado e vou falar de uma outra moto da CF Moto, né, que é a conhecida por nós como CLC 450, uma moto fantástica com essa pegada custom bobber, meu filho, dá uma olhadinha nessa motoca que foi apresentada no último salão de Milão, que aconteceu lá no mês de novembro do ano passado, né, uma moto com essa pegadona de moto custom bobber, linda, maravilhosa, o quão bom seria se a CF Moto decide trazer essa moto aqui para o Brasil? O que você acha dessa história toda? Conta para mim aí, porque a sua opinião é muito importante. Por que eu estou falando isso, americano? Porque, primeiro, nós estamos quebrando alguns paradigmas, né, A CF Moto, que anteriormente admitiu não haver possibilidade nenhuma de trabalhar com motos aqui no Brasil, entra no mercado com as motos elétricas e levanta uma questão interessante. Por que motos elétricas e não motos a combustão? Bom, essa resposta, obviamente, não é oficial deles, mas eu posso sugerir uma linha de raciocínio que faz muito sentido. Porque é o seguinte, todos nós sabemos que as motos a combustão, né, aquelas que emitem carbono na atmosfera, que emitem poluentes, né, pelo combustível que usam, elas precisam passar por um processo aqui no Brasil chamado de homologação. Nesse processo demora, né, são laboratórios especializados, tem poucos laboratórios para alta demanda do mercado nacional, então existe uma fila muito longa e, obviamente, não é decidir trazer a moto e trazer a moto no outro dia, né, por isso nós temos atrasos aqui no Brasil com a vinda de motos, como, por exemplo, a Super Meteor 650, a Kawasaki Eliminator 450, todas essas motos têm que passar por processos homologatórios, isso leva muito tempo. Mas tem um detalhe importante nessa história toda, que é com relação às motos elétricas, porque, aparentemente, algumas etapas desse processo de homologação, elas não precisam passar. E, obviamente, se alguém fale groselha aí na rede social, o motivo é muito óbvio, né, se elas não emitem poluentes, elas não têm que submeter a teste de emissão de poluentes, porque elas não poluem, elas são emissão zero, tá, pelo menos não emitem carbono na atmosfera. Então, isso acaba facilitando o processo de entrada dessas motos aqui no Brasil e, obviamente, o que nós veremos nos próximos anos, na realidade, é uma grande explosão de entradas de veículos elétricos, que já está acontecendo, né, quantas marcas de carros, chineses principalmente, já estão operando aqui no Brasil com seus veículos elétricos, quantas motos elétricas nós temos aqui no Brasil de diversas marcas e a possibilidade que isso aumente muito nos próximos meses, né, e anos é muito grande, porque simplesmente acaba sendo uma facilitação da entrada desse tipo de veículo, porque muitas etapas desse processo homologatório, elas não precisam passar, como, por exemplo, o controle de emissão de poluentes, né. E com a CFMoto, obviamente, não é diferente, né, quebrou-se um paradigma dentro da empresa, né, trouxeram algumas motos elétricas, tenho certeza que vão experimentar o mercado, vão dar uma olhada nessa história toda, né, e depois, obviamente, eu acho que é um fluxo quase que natural, né, trazer motos a combustão, principalmente motos do gabarito da CLC 450, né, moto que traz aí um motor bicilíndrico paralelo, né, moto com freio ABS nas duas rodas, obviamente, com muita tecnologia embarcada, painel TFT, iluminação full LED, 4.2 kgf de torque entregue a 6.250 rpm e uma cavalaria aí de 42 cavalos de potência entregues ao piloto a 8.000 rpm emissão, uma moto que traz a motorização de 449 cm³, né, refrigeração a líquido, esse aspectozão de bobber, de uma cruiser americana clássica, obviamente, é um processo natural, tendo em vista que existe um grande aquecimento do mercado, promovido pela, principalmente pela Royal Field, né, também por outras motos que chegarão aí em breve, como as motos da Lifan, que serão trazidas pela Shinerai, né, com a possibilidade também de motos aí trazidas pela Bajaj, que nós não sabemos ainda quais são, que eu falei no vídeo de ontem, então existe uma grande, ou um grande interesse nesse mercado e, obviamente, essa notícia muito nos anima, porque de uma empresa que não tinha intenção de trazer moto nenhuma para começar a trazer moto elétrica, pode ser que tenha um pezinho na combustão ali na frente com motos, não só como a CLC 450, mas um grande mix de motocicletas que aparece no site chinês da CFMoto. E você, o que você acha dessa história toda? Conta para nós aí a sua opinião, é muito importante. Chegou até aqui, americano, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, participa do sorteio da moto e faça parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente final de semana, hoje, sexta-feira, graças a Deus, se beber, não pilota, se pilotar, não beba, beleza? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.